Música Você provavelmente já comeu muita costela com mandioca, né? Pois é, no prato feito de hoje nós vamos te mostrar uma forma diferente de fazer essa receita tão tradicional pra fazer bonito no almoço ou jantar. Já anota aí os ingredientes. Uma peça de filé de costela, um quilo de mandioca já cozida, 250 ml de leite, 100 gramas de manteiga, uma banana da terra, uma colher de alho picado, pimenta de cheiro, queijo ralado a gosto, tomates maduros, meia cebola roxa e dois limões. Bom, e quem vai ensinar a fazer essa releitura desse prato tradicional da costela com a mandioca é o chefe Jorge Rocha. Ele, inclusive, que trabalha com essa cozinha brasileira contemporânea, né? O que você pensou ao trazer esse prato, que é um prato tão tradicional que muita gente faz, eu particularmente adoro, faço em casa, mas desse jeito tradicional você trouxe uma releitura mais requintada, mais refinada, né? Isso. Aqui a gente vai fazer um purêzinho de mandioca, um pouco mais, como que eu vou te dizer, mais fino, né? Cozinha mandioca, dá uma processada nela, uma temperada, fica bem gostosinho. E pra quem não gosta da opção da costela com o osso, apesar de dar muito sabor, a gente encontra no açougue, é um preço bom também, que é o filé de costela, é o pedaço dela já limpo. E vamos fazer ele em formato de bife, pra dar uma essa gourmetizada e deixar um pouco mais bonito, em tese. Mas é o mesmo sabor, é um prato fantástico. E eu incrementei um vinagretezinho de banana aí, que traz um dulçor que casa muito com o prato. Mandioca no liquidificador com leite e é só bater. É bom que a mandioca esteja bem cozidinha, pro purê ficar lisinho. Separa a mistura e vamos pro corte da carne, que aqui é o bife de costela. Pra fazer o purê, vai a manteiga na panela, refoga o alho e a pimenta de cheiro. Dourou, entra com a mandioca batida e mexe, mexe, mexe. Finaliza com o queijo parmesão ralado, acerta o sal e a pimenta e dá mais aquela mexida. Deixa reservado e bora pro outro acompanhamento, que é o vinagrete. Banana da terra, tomate e cebola, tudo cortadinho em cubos, salsa e coentro. O segredo é esse aqui, ó, o limão. Nada de vinagre, viu? E finaliza com azeite, sal e pimenta. Hora de preparar a carne. Com a frigideira já bem quente, entra o bife temperado com sal e pimenta. Se vocês pudessem sentir o cheiro disso, e ó, atenção ao ponto da carne. Pra quem gosta de carne mais suculenta, quando você vê o sangue subindo aqui, ó, ela já tá ao ponto. Porque ele tá saindo e a carne já tá bastante macia. Mas pra quem gosta dela um pouco mais seca, vai ser sem sangue nenhum e quase sem nenhum tipo de água. Mas esse tipo de carne aqui, ele é muito mais saboroso, como se você for pensar, como toda costela, ele mais macio. Então ela mais ao ponto. Prato pronto e a gente já come com os olhos. Bom, chegou a melhor parte pra repórter que é fã de comida, né, que é de experimentar esse prato aqui. E o tempo de preparo é muito rápido. Foi cerca de 15 minutos pra montar esse prato aqui. Mais 15, né, por conta do cozimento da mandioca. Ou seja, um prato facinho pra você agradar e pra você mostrar de uma outra forma como é que faz a costela com mandioca, né, Chefe? Verdade, o prato é super rápido. Enquanto você tá cozinhando a mandioca, você pode preparar nos outros itens. E depois de cozida, é só processar, fazer o purê rapidinho, que comida é boa e sempre quentinha. E aí é grelha a carne e já pode servir. Então o tempo de preparo é bem rápido. Ou pode já deixar, por exemplo, a mandioca cozida de um dia pro outro. E quando chegar em casa, você faz essa comida quentinha maravilhosa pro seu almoço. Vamos lá então, vamos experimentar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho